Débora Bergamasco, quero começar contigo, eu sei que o Lavareda também depois vai querer falar, Basília Rodrigues também, mas quero começar contigo, porque isso mostra mais uma dificuldade de capilaridade, mesmo desses partidos que são protagonistas na disputa nacional, PT-PL, muito mais dificuldade para o PT, enfrentando esses redutos muito fortes da direita, em que o partido não consegue, claro, tem um ou outro vereador nesses estados, mas não consegue fazer nenhum prefeito, mesmo em cidades menores, mas, principalmente região centro-oeste e no norte do país. E dá para fazer um paralelo interessante, que é o seguinte, se você, será que a gente poderia colocar de novo o mapa do PT e PL, só para ilustrar enquanto eu falo, que é o seguinte, se você observar o PL no Nordeste, que antes era um reduto ali, mais à esquerda, muito petista, você vê que o PL consegue avançar por um terreno que antes era vermelho e o contrário não é tão verdade, porque nesses terrenos, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que a gente sabe que são ali no centro-oeste, são regiões mais conservadoras, a penetração do PT é menor. Então, em termos de conquista do espaço do inimigo, a gente vê que o PL se saiu melhor. E eu acho que dá para a gente fazer só mais um paralelo, que é a questão do desempenho do centrão, Brasil afora, que se mostrou muito contundente, e já vou levantar essa bola para o Lavareda e para a Basília, que é a questão do repasse das emendas. Porque se você tem grande bancada no Congresso, Câmara em especial, e eles são donos do orçamento, eles estão com muita liberdade para o orçamento, o repasse das emendas para as prefeituras também pode traduzir essa capilaridade dos partidos do centrão.